Recentemente nós gamers fomos finalmente presenteados com uma revelação que estava na nossa expectativa já faz um bom tempo E é claro que essa foi a revelação oficial do Playstation 5 No último evento Playstation 5 The Future of Gaming Nós tivemos finalmente a revelação de diversos títulos, diversas novas franquias E basicamente tudo o que a gente pode esperar que vamos ter para o Playstation 5 O mais importante é claro foi a revelação do design do console em si que a gente finalmente viu como é o console E já estamos na expectativa para o lançamento dele para o final do ano O que a gente não estava esperando era que este evento do The Future of Gaming Seria literalmente um evento histórico que iria bater diversos recordes de espectadores no Youtube Ele acabou por ser um dos maiores eventos da história E apesar disso ser muito bom, a gente vai falar hoje o contrário A gente vai falar que isso na verdade é uma coisa terrível Galera que eu falei com vocês é o Alain da Central E agora eu e o Art a gente vai quebrar sua mente fazendo você pensar Como é que um evento desse que bateu um recorde e que revelou o Playstation 5 pode ser algo ruim Mas acredite ou não, tem um lado muito negativo nessa história toda Exato cara, tem um lado negativo Isso vai impactar não só a indústria esse ano de lançamento de console Mas eu acredito que nos próximos anos Porque as empresas vão começar a pensar de uma maneira diferente De como apresentar os seus jogos aí para o público Porque sabe né, que as coisas estão dando certo Exato, nós vamos passar todas as informações para vocês Vocês vão entender tudo o que a gente quer dizer Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia ou outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada Galera, como eu mesmo falei agora há pouco né Recentemente nos últimos dias nós tivemos o evento do Playstation 5 The Feature of Gaming Inclusive você pode acompanhar ele na íntegra aqui na Central Nós fizemos uma live stream completaça Reagindo a ele com transmissão né E tradução ao vivo para o PTBR Saiu muito mesmo, inclusive Então dê uma conferida né Convido vocês a darem uma checada E também o nosso resumo Além desse resumo de tudo que apareceu de importante nessa conferência Também fizemos um compilado dos melhores memes Porque saiu muito mesmo do Playstation 5 Então cara, tem bastante conteúdo para vocês assistirem se estiverem interessados Mas olha, uma coisa que não dá para negar É que esse evento chamou muita atenção E diversas estatísticas comprovam que na verdade Esse evento do Playstation 5 Foi um dos maiores que a plataforma do Youtube já teve O evento que anunciou diversos jogos e o design do Playstation 5 Registrou um dos maiores números de espectadores da história da plataforma Para uma transmissão indireto relacionada à indústria dos games Segundo foi compartilhado nas redes sociais Antes do evento começar já tinha mais de 1.5 milhão de pessoas Esperando para assistir a revelação E quando a revelação acabou Foi contabilizado mais de 7.2 milhões de espectadores Em todas as páginas que transmitiram o evento Isso fez com que esse evento do Playstation 5 Transformasse em apresentação ao vivo Mais vista de toda a história na indústria dos games Ultrapassando até as apresentações da E3 e da Gamescom Isso com certeza é um puta de um recorde É um puta de um marco E cara, parabéns para a Sony Parabéns para todos os gamers Que ficaram antenados nas notícias Que ficaram antenados nessa transmissão E principalmente que acompanharam Nessa transmissão de cabo a rabo Para ficar sem de todas as novidades Mas olha galera Apesar disso ser uma notícia muito positiva Apesar disso ser ótimo Para mostrar a força do mundo dos games Para mostrar que a comunidade gamer Está empenhada Está de olho E está sempre interessada em grandes novidades Apesar disso mostrar o quão gigante O mundo dos games se transformou Isso tem um lado muito negativo Porque como a própria notícia passa Esse único evento Essa única apresentação direta Do Playstation 5 De review do design Superou qualquer outra apresentação Da E3 Ou da Gamescon E cara Para você que já está ciente Do que a gente está falando Você sabe muito bem Como a E3 É uma das coisas mais legais Que a gente tem Todo santo ano A E3 Essa que é uma conferência anual Que a gente tem em Los Angeles Todos os anos Que basicamente junta As maiores empresas do mundo dos games Junta a Sony Junta a Microsoft Junta a Bethesda Junta a EA Activision E eles fazem basicamente Grandes conferências Como a que a gente viu Do Playstation 5 Só que ao vivasso Então tem palco Tem diversos artistas Que são chamados Tem apresentações Show de luzes A gente tem Gameplay na íntegra Que a galera pode ir lá E jogar dentro da E3 mesmo Em diversas cabines Então cara É um puta do evento É o maior evento Do mundo dos games Em todo o mundo E como vocês sabem A E3 desse ano Foi cancelada Devido a essa pandemia Que a gente está tendo Logo Todas as conferências Que iriam acontecer Durante a E3 Foram transformadas Em directs Que seriam esses eventos Que a gente está vendo Como a gente teve agora Com o Inside Xbox Que revelou o Series X E agora Com o Playstation 5 The Future of Gaming E como esse do Playstation Foi um dos maiores sucessos Que a gente já viu Na plataforma Isso dá o que White Isso dá um cartão Aberto Para as desenvolvedoras Virarem e falarem Porra Para que gastar Milhares e milhares De dólares Para fazer uma puta De uma apresentação Na E3 Sendo que Fazendo essa direct Fazendo essa live No Youtube A gente consegue ganhar Até mais visualização E isso pode significar O que White Mesmo que acaba a pandemia Isso pode significar O fim da E3 Porque as empresas Não vão ter mais interesse Em fazer isso Isso é horrível É por isso Que a gente tem Esse grande problema Que o evento Foi um sucesso E isso é muito bom Para a Sony Para a gente Porque a gente Estava muito empolgado Para ver as informações E sinceramente Eu gostei de tudo Que eu vi ali Menos o jogo de Furry O jogo de Furry Eu não gostei não Aí eu amei E por outro lado A gente tem Um maior evento De games Onde a gente Inclusive nunca foi E eu não queria Que ele acabasse Antes da gente ir Podendo não acontecer Nos próximos anos Por causa das empresas Perceberem que é muito caro Você fazer aquilo E não vale a pena Antes mesmo Do cancelamento Da E3 Esse ano A gente já tinha Em anos passados Empresas abandonando A feira Por exemplo A Sony Não é o primeiro ano Que ela não vai A EA Também não é o primeiro ano Que ela não vai A Microsoft Tem o teatro Lá na frente E tipo Querendo ou não A Microsoft também Não precisa da E3 Se ela não quiser Então cada vez mais A gente vê empresas Saindo do evento E o evento Perdendo relevância Eles fazendo mudanças Também Em questão de Como apresentar o evento Se vai ser só Para o público Se vai ser só Para jornalista e mídia A gente não sabe Tá ligado Então eles estão Em cima do muro O evento estava Perdendo relevância E com essa pandemia Chegando Meio que Mostrou para as empresas Bom Agora a gente vai ser Obrigado a fazer um evento E o medo de todo mundo era Se desse certo A E3 Provavelmente Não tem por que Acontecer mais Quem que vai querer Botar lá O seu stand Botar lá Seus jogos Sendo que Sendo que a E3 Eu não lembro Exatamente o nome Da empresa Que cuida Do espaço Do evento Cobrando um preço Absurdo da gente Por que fazer isso A Nintendo Faz Direct Há quanto tempo Inclusive a Nintendo Tá lá ainda dentro Mas Mano Em questão de apresentação Eles gastam muito pouco Então a gente fica Nesse impasse É muito triste Por um lado A gente não ter Talvez o maior evento De games acontecendo mais E por outro Muito feliz Que deu muito certo O evento da Sony E eu tô muito feliz Com o que foi apresentado Então a gente tá Nesse impasse Mas pra mim Ainda é uma derrota Em geral Para os gamers Porque galera Veja bem Hoje em dia Nada no mundo Dos games É mais físico Nem os jogos São mais físicos A gente tá perdendo A questão da mídia física A gente não tá mais Comprando jogos Em CD A gente tá comprando Tudo o que? Digitalmente Tá tudo por download Então nada mais Relacionado ao mundo Dos games Tá sendo físico E uma das poucas coisas Que a gente tinha De físico Tinha de contato Que era muito legal Eram esses grandes eventos Eram essas grandes convenções Então por exemplo Com a E3 Chegando nessa situação A gente não vai ter mais Essas apresentações A gente não vai ter mais Essas convenções E cada vez menos A gente vai ver Essas apresentações Que pra mim Cara São uma das coisas Mais legais É um show né velho É tipo Você vê um show É um espetáculo Que a gente tem todo ano Relacionado a games Então tipo É um show De uma coisa Que a gente ama Eu quero ver meme Tipo A apresentaçãozinha Em videozinho Não tem meme Cara Eu quero ver os cara Falando besteira Lá na frente Passando vergonha É isso O meme do Keanu Reeves Cara Só brotou Por causa do E3 O meme do Do cara lá Do The Punisher Também por causa do E3 Tipo A quantidade de memes Que a gente tem Nesses eventos É absurda Mas nem se tratando De memes Cara É um espetáculo único É um show Muito legal E é claro Como você mesmo falou A gente não teve oportunidade Mas quem tem oportunidade De ir Sabe que é uma puta Uma experiência Única na vida Que é você estar Com outros artistas Com outros desenvolvedores Com outros chefões de empresa E outros gamers Que amam isso tudo Em um único espaço Discutindo Debatendo Jogando Testando coisas novas Então é uma experiência Única E cara Eu honestamente Não queria perder isso Pra mais uma apresentação Pra mais uma livezinha No Youtube Sendo que porra Esses eventos São uma das poucas situações Uma das poucas oportunidades Que a gente tem Pra ter um contato Mais direto com os games Então porra Seria uma grande perda Se isso se concretizar Se o fim da E3 Acontecer mesmo É E tem também o background Que a gente Como público Não conhece tanto Que é a questão do Muitos jogos Muitas empresas Pequenas Indies Conseguem fechar Contratos Na E3 Tipo Tu chega lá Fala com uma grande empresa O cara apresenta o jogo Eles gostam E fecha um contrato Ou até mesmo A questão de Mano Vamos pegar Youtubers Nosso meio Youtubers Vão pra E3 E conseguem ver Apresentações de jogos Antes Então querendo ou não Você que tá aqui Assistindo a gente Em algum momento A gente pode estar na E3 Ver uma apresentação Fechada de um Cyberpunk da vida E poder fazer um vídeo Falando Nossa a gente viu Tal jogo Vai ser um jogo Foda Desse estilo E poder trazer isso Em primeira mão Pro público Então tipo A E3 não é só A apresentação em si A feira Completa Tem muita coisa Envolvida cara Tem negócios Tem novos jogos Tem apresentações fechadas Tem mídia Mano Tem muita coisa envolvida Então sinceramente Perder a E3 Vai ser uma das piores coisas Se acontecer Então Eu fico feliz pela Sony Mas eu fico muito triste Pela E3 Eu acho que esse é o resumo Do meu sentimento hoje Eu acho que o pior de tudo É que Beleza Teve toda essa situação E do sucesso Da conferência da Sony Da apresentação da Sony Agora né Por Direct Mas eu pergunto O que que isso vai trazer De benéfico Pro mundo dos games Absolutamente nada Beleza A Sony fez uma live Fez uma apresentação De uma hora Postou no Youtube E deu milhões de views Mas o que que isso vai agregar No futuro O que que isso vai agregar Pra galera O que que isso vai mudar Na história Absolutamente nada Quais são as memórias Que a gente vai ter Nenhuma Porque todo mundo Que assistiu Não Todo mundo que assistiu Isso daí Que pode assistir A qualquer momento Vai ter exatamente A mesma experiência De quem assistir Daqui a 5 anos Por que? Porque todo mundo Assistiu da mesma maneira É diferente De alguém que foi lá Na E3 E assistiu ao vivas Sentado em uma das cadeiras Enquanto o show rolava Ou então a gente Que tava ao vivas E começou a reagir E interagir com a galera Cara É uma experiência Completamente única Sabe De você ver Uma gameplay na tela Ou você ir lá No hall da E3 No meio de Los Angeles E testar o jogo Em primeira mão Tem gente que Eu vejo falar assim Nossa A primeira vez Que eu fui P3 Eu nunca vou esquecer O cheiro Do teatro Que eu tava Que tinha um cheiro De mofo do caramba Eu vendo tua apresentação Então tipo São coisas físicas Pequenas Mas que moldam O teu sentimento Daquele momento Tá ligado? É isso Cara É que nem a BGS Quem foi pra BGS Ou pra Comic Con Ou pra Game XP Que são eventos Nerds aqui do Brasil Sabe que beleza Eles podem até Não ter nada demais Em questão de grandes Novidades Mega apresentações Mas é legal Cara É uma experiência É uma das poucas situações Que a gente tem um contato Físico Com coisas que a gente gosta Com o público Com as coisas únicas Da vida Sabe? Então porra Eu acho que pra mim Isso daqui é uma puta De uma derrota Pra gente Isso daqui é uma notícia ruim Porque beleza Foi um sucesso Isso é legal Isso é ótimo pra Sony Mas pra todo o resto Do mundo gamer Isso é horrível Porque as empresas Vão claramente Ter menos e menos interesse Em investir Numa apresentação Na E3 Em fazer um show legal Em ter contatos físicos Com a galera E cara Vai acabar com Uma das partes mais legais Do mundo dos games Que é claro Esse contato Que a gente não vai ter mais E eu não acho que acaba por aí Em julho Agora a gente vai ter A apresentação do Xbox Que vai mostrar Todos os jogos First Party Provavelmente a gente vai ter Uma apresentação grande Também Com muita coisa E provavelmente Vai ter muito acesso também E outras empresas Vai ter a EA Play Se eu não me engano Daqui uns 4 dias Vai ter também A Direct Lá do Cyberpunk 2077 Então várias empresas Eu tenho certeza Que vão ter muito sucesso Nesses eventos E aí vão começar A repensar O seu marketing Na E3 Então É tenso Eu fico triste Mas eu espero Que ano que vem A E3 consiga ainda Fazer um evento E as empresas Não abandonem Olha no fim A gente só pode Cruzar os dedos Para que esse sucesso Avassalador Que essas Direct Estão tendo Não interfira Na E3 Que no ano que vem A gente volte A ter esses eventos Porque eles são mágicos São únicos São uma das coisas Mais legais Do mundo dos games E que essa pandemia Passe logo Para a gente poder Voltar ao normal Mas olha Pelo menos A gente pode Ter certeza Que apesar de tudo O mundo dos games Continua firme E forte Mesmo que todo mundo Em casa Pelo contrário Na verdade Todo mundo em casa Eu acho que ele está Mais forte Do que nunca E ele mostra A necessidade De a gente ter Esse meio De entretenimento Na nossa vida Hoje em dia Mas olha galera De qualquer maneira Agora que vocês estão Cientes dessas informações Dessa perspectiva Desse debate Nosso A gente pergunta Para você Qual é a sua opinião Em relação a tudo isso O que vocês me dizem Desse sucesso Desse evento Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu